Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje, vamos trazer uma revelação extremamente importante de Ricardo Guimarães. Messinas do Atlético, envolvido no processo da SAP do Galo, foi eleito recentemente o presidente do Conselho Deliberativo do Galo e nos últimos dias, nas últimas semanas, várias informações foram vazadas, preocupando boa parte da torcida. Inclusive, foi vazado o nome de um grupo que não tem tanta experiência assim no cenário mundial e poderia ser um dos compradores da SAP do Galo e, obviamente, toda a massa atleticana ficou muito preocupada. Messinas do Atlético, Ricardo Guimarães, concedeu uma entrevista à Rede 98, trouxe alguns detalhes da SAP do Galo que, certamente, vai deixar todos os torcedores muito mais tranquilos. Antes de mais nada, deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. A dica de hoje é pra você que tem um grande projeto, que tem a sua empresa, que tá querendo abrir o seu negócio, que tá querendo investir no seu grande sonho. Você já parou pra pensar quais são os maiores desafios que um atleta profissional, como, por exemplo, os jogadores do Galo podem enfrentar e você sabia que existe um método cientificamente comprovado que esses atletas de alto nível utilizam e eles trabalham a sua atitude mental todos os dias pra você passar por esses problemas, pra você, obviamente, enfrentar a pressão do dia a dia, o estresse, lidar até mesmo com adversidades e resultados negativos. Se você quiser conhecer o caminho pra essa evolução, você vai clicar no primeiro link da descrição do comentário fixado e vai conhecer o curso Obter Performance e Tornar-se Pleno, que foi desenvolvido pelo mestre em psicologia especialista em pessoas e filósofo, Otávio Grossi. Ele vai te mostrar o passo a passo pra atingir todos esses objetivos e obter crescimento mental e também profissional. Não perde tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora falar do Galo? Bora trazer agora essa informação importante que nos últimos dias vazou na imprensa o nome do grupo futebol, né? E esse grupo, né, ele não tem tanta experiência assim no mundo do futebol. Ele já teve alguns times, né, mais times no Zimbábue, times de nenhuma expressão do futebol mundial. Isso deixou a massa atleticana preocupada, porque a gente não quer um investidor que tenha apenas dinheiro. Nós queremos um investidor que tenha conhecimento, que tenha experiência e realmente vai fazer do Atlético, né, vai fazer com que o Atlético cresça ainda mais, vai fazer com que o Atlético, ele dispute todos os títulos na próxima temporada. Porque nos últimos anos o Atlético vem disputando. Então se for pra transformar em saco, obviamente o Galo vai negociar todas essas dívidas, vai zerar o endividamento do clube, né, e vai ter um grande investimento no futebol para que o Atlético busque os títulos na próxima temporada. Claro, isso não é garantir que o Galo vai ganhar os títulos, mas existe, obviamente, né, um entendimento que o Galo vai disputar em igualdade com os outros clubes os títulos na próxima temporada. E depois dessa preocupação relativa ao nome que vazou desse grupo, que não tem tanta experiência assim, o Ricardo Guimarães, que é presidente do Conselho Deliberativo, em um dos trechos dessa entrevista que ele concedeu para a Rede 98, deixou o torcedor muito mais tranquilo depois das suas declarações. Diferente dos clubes que transformaram em SAF até agora, eram clubes que estavam mais precisando, né, não tiveram nem muita oportunidade de negociar, tá certo, eles tiveram que aceitar o que apareceu, tá, não tô dizendo que foi ruim, mas foi, não teve muita oportunidade de negociar, o Atlético vai negociar. Então, uma coisa é essa, nós jamais negociaremos com alguém que não vise no Atlético ser um time de ponta, um time de ponta aqui no continente, no nosso continente aqui, tá certo, tá sempre disputando, não podemos prometer nenhum título, mas que vamos ser disputantes, que vamos disputar em condições de ganhar, né, e vão ter outros clubes que também vão estar buscando a mesma coisa, mas a gente vai discutir isso e você vai formalizar isso vendo a intenção, vendo o orçamento, o que ele vai destinar ano a ano, porque tão importante como o valor da venda é esse futuro, qual é a sua política de orçamento para os anos seguintes. Vai investir, vai investir no grupo, vai ter um dinheiro para ser investido, para melhorar mais ainda, apesar do atleta já estar num nível muito bom, melhorar mais ainda a qualidade do grupo, de jogadores, então vai investir no centro de treinamento, para melhorar as condições, vai investir nas categorias de base, então acho que tudo isso aí vai ser discutido, mas a ideia é vender, a gente até já falou, entre 40% a 60%, se possível, se dependesse da gente, talvez 40%, mas a gente, como investidor, a gente tem que conversar com ele também, imagino que possa chegar nisso até um pouco mais, mas vamos dizer que seja isso, porque se o estádio, a princípio, não deve entrar nesse primeiro estágio, nessa primeira negociação, é um patrimônio que a gente tem, e num segundo momento, se a gente quiser fazer um aumento de capital, o investidor pode colocar mais recursos, e o Atlético entra com a parte dele, por exemplo, pode entrar com o estádio. Então, como você viu nas palavras do Mercenas do Galo, o Atlético não irá fechar com nenhum grupo que não vise o crescimento ainda maior do clube em um cenário sul-americano, no cenário mundial. O Atlético quer investimento, o Atlético quer o pagamento das dívidas, o Atlético quer lutar em igualdade com os outros clubes por todos os títulos nas próximas temporadas. Obviamente, com o passar do tempo, algumas situações podem ser até melhoradas na SAF, como, por exemplo, mais recursos entrando, talvez a SAF controlando a Arena MRV, mas isso vai ser passo a passo, não vamos fazer absolutamente nada, igual com os clubes que estavam desesperados, quase afundando, quase falindo, como, por exemplo, o caso do Cruzeiro, como, por exemplo, o caso do Vasco e também do Botafogo. Depois dessas declarações do Ricardo Guimarães, você ficou mais tranquilo? E o que você pensa a respeito disso? Comenta para mim aqui embaixo, eu acho que esse é o caminho, sem pressa, com muito estudo, com muita tranquilidade, buscar um grupo que, além do poder de investimento, tenha experiência e vá realmente colocar o Atlético, né, em um cenário ainda maior, porque ele já é um gigante nacional, já é um gigante sul-americano, mas precisa seguir crescendo, porque temos uma torcida que não para de crescer, que não para de apoiar, que não para de engajar, e, obviamente, né, eles têm que saber, junto com o torcedor, junto com a diretoria e com o conselho, tornar o Atlético maior a cada dia. Comenta para mim aqui embaixo, não se esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante, de se inscrever no canal, e passar no link da descrição, do comentário fixado, para conhecer o método cientificamente comprovado, que pode mudar a sua vida, de uma vez por todas.